A polícia norte-americana deteve esta segunda-feira o suspeito autor do ataque às celebrações do 4 de julho, perto de Chicago, de onde resultaram seis mortos e dezenas de feridos. Após ter sido avistado num carro nas imediações de uma esquadra no norte da cidade, o homem de 22 anos fugiu, dando início a uma breve perseguição policial. Robert E. Crimo III, mais conhecido entre as autoridades como Bobby, acabou por ser detido por um agente a uns oito quilómetros do local do Tiroteio. O suspeito foi levado para a polícia de Highland Park, onde vamos iniciar a próxima fase da investigação. Passavam poucos minutos do início do desfile, marcado para as 10 horas locais, quando o atirador começou a disparar de um telhado para quem existia às celebrações. A chuva de balas instalou o caos nas ruas. Uma multidão em fuga deixou múltiplos objetos para trás. Uma das testemunhas recorda-se de ver fumo no chão, porque estava muito perto de onde tudo aconteceu. Houve uma rajada de tiros, a arma a recarregar, mais tiros. Viu pessoas a gritar e a correr. Pensei que era a marinha a assaldar a bandeira com as espingardas, mas depois, quando vi pessoas a correr, peguei no meu filho e comecei também a correr. Entre as vítimas do ataque, com idades compreendidas entre os 8 e os 85 anos, 26 pessoas deram entrada no hospital local. Apenas uma não mostrava ferimentos de bala.